Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para o canal, aqui nós estamos com a linha do tempo do Chevrolet Opala SS de 1971 a 1974, vou contar um pouquinho dessa história, contar um pouquinho as diferenças de um ano para o outro e a gente não tinha colocado eles ainda lado a lado, a gente já fez naquele espaço aqui do museu, naquele gramado ali, a linha do tempo dos Dodge Charger RT de 1971 a 1980, já fizemos duas vezes com algumas variações dos modelos que a gente colocou, variações de cores e tal, da primeira vez para a segunda vez, mas do Opala a gente não fez ainda. O que tem em comum o Opala SS com o Dodge Charger RT? Uma das coisas que eles têm em comum, além de serem esportivos super desejados nos anos 70, uma coisa que eles têm em comum é terem sido fabricados nos mesmos anos de 1971 a 1980. Uma das grandes diferenças é que o Opala a partir de 1974, a gente vai contar essa história, passou a ter também uma versão SS quatro cilindros, que de esportivo tem só o visual, enquanto o Dodge Charger RT de 71 a 80 sempre teve o mesmo motor 318 V8. Então o Opala até 73, qualquer Opala SS é seis cilindros, qualquer Opala SS tem um desempenho legal, é colecionável, e a partir daí, a partir de 74 você tem que ficar dando uma peneirada para ver o que que é SS4 e o que que é SS6. Mas olha, então os SS4 não são... Não, os SS4 são super legais, a gente tem dois aqui que a gente vai mostrar, a gente já restaurou alguns, mas quando a gente busca uma coleção com os carros mais legais já produzidos no Brasil, a gente busca logicamente os SS6. Então um dia a gente ainda vai fazer essa linha linha do tempo, com os Opalas SS que a gente tem aqui nesse gramado, mas a coleção do Dodge tem a linha completa, bonitinha, certinha. A do Opala tem alguns asteriscos, tá? Tem asterisco na linha 72, tem asterisco na na linha 74, tem asterisco no 81. Badala, mas você não falou que parava no 80? Para, para no 80, mas a gente tem um 81 aqui, quem acompanha o canal há mais tempo sabe porquê, quem chegou agora, quem se inscreveu recentemente no canal, a gente conta de novo essa história, tá? Então o Opala foi lançado em outubro de 1968, como modelo 69, nas versões de luxo e standard, podendo ter um motor 4 cilindros 2.5 ou 6 cilindros 3.8. As versões e as opções de motores não eram vinculadas, ou seja, você podia ter um de luxo 4 cilindros, um standard 6 cilindros e vice-versa, então combinação dos dois, você tinha quatro opções diferentes. 1970 você tem poucas alterações, alterações pouco significativas na linha, trocam as cores e alguns detalhes de acabamento, posição do espelho, se tiver teto de vinil o friso é diferente, 69 praticamente não tem vinil, mas se tiver o friso é diferente dos 70, são pequenos detalhes que só os experts dos experts conhecem, e nem todos eu conheço, tá? Assumo a minha ignorância em algum desses detalhes, a gente acabou focando realmente nos SS. 1971, você tem duas grandes novidades na linha Opala. Primeiro, a chegada da versão SS, então você tem aqui o SS 1971, aqui na cor prata Inca, e você tem a chegada do motor 4 e 100, ainda não substituindo o 3 800, porque eles conviveram na linha 71, se você comprasse um especial ou um de luxo, um 1916 cilindros, você recebeu o motor 3 800, se você comprasse um SS ou um gran luxo, você levaria já o 4 e 100 para casa. Então, o Opala SS 71, ele é exclusivamente na carroceria para quatro portas, até porque não existia a carroceria de duas portas, mas não, eu tenho duas portas 71. Não, não é 71. Ele pode ser, o documento dele pode estar 71, ele pode ter sido fabricado em 71, e o Detran registrou como 71, mas ele é 72, depois a gente mostra nas plaquetas porque que ele é modelo 72, tá? Então, em 1971 foi lançado esse carro lindo, eu acho esse carro muito bonito, prata Inca, câmbio embaixo, quatro marchas obrigatoriamente, esse volante de resina imitando madeira, painel com conta-giros, realmente um carro bem bacana, bem legal, tá? Para 1972, a GM tira o grande coelhão da Cartola, a carroceria Coupé, realmente em termos de visual, muito, muito, muito bonita, né? Uma carroceria que foi lançada na Alemanha em 1966 como modelo 67, o Opel Record C, e apesar de ter sido lançada na Alemanha, ela foi desenhada por um americano, né? Também não conheço em detalhes essa história, mas sei que ela foi desenhada nos Estados Unidos. A Opel em 1970, né? Fazia apenas, em 1966, fazia apenas 21 anos que a Alemanha tinha sido destruída na guerra, e aí a colaboração com a GM americana era grande. Então, os Opel Record de 67 a 71 tem essa mesma carroceria, né? Mas lá eles têm uma mecânica Opel, né? E aqui no Brasil, como todo mundo está careca de saber, eles receberam essa carroceria alemã, mas com uma motorização americana, né? De 71 para 72 muda quase nada, o que muda primeiro a carroceria, né? E aí já tem o primeiro asterisco que eu falei, a carroceria passa a ser a Coupé ao invés do sedã, mas grade, faixas, emblemas, rodas, tudo, tudo, tudo fica exatamente igual. O que muda? Muda o volante, ao invés dele ter esse acabamento com a resina imitando madeira, ele tem a resina preta, a mesma coisa para a bilha do câmbio, e a forração do banco, que no 71 é super lisa, né? Um liso brilhante, tem a mesma costura, o mesmo padrão de costura, mas aqui com uma gramatura diferente, com uma textura diferente. É só isso que muda, o resto eles são absolutamente iguais, tá? Deixa eu mostrar um negócio aqui nas craquetas e vou falar do asterisco, no primeiro asterisco dessa sequência de Chevrolet Opala. Quando a gente vem aqui no SS 71, né? O código de modelo dele, vamos puxar aqui, é 51 769 AB, né? Então, esse A é do ano e o B é de Brasil, tá? Então, ele é, A é 71. Quando a gente vai lá para o 72, ao invés de ser AB, ele continua sendo fabricado no Brasil, B é a fábrica de São Caetano do Sul, C, a fábrica de São José dos Campos, né? Ele passa a ter a seguinte numeração, tá? 57 87, que seria 69 a quatro portas, 87 a duas portas, né? 57 872, que é o prefixo do Chevrolet Opala SS, e aí, ao invés de AB, é BB. Então, todo Opala 72 Coupé, todo Opala Coupé do primeiro ano de lançamento, ele tem aqui as letrinhas BB. Porque se você tem um Opala 71 no documento, pode ver que na plaquetinha, no VIN dele, no número dele, vai estar BB, né? E o BB é 72, 71. Por que que alguns carros saem com o documento 71? Porque o Detran não tinha esse negócio de ano modelo, ano fiscal, ano modelo, muito claro, e fazia muita lambança nessa época, principalmente nesses anos de 71 e 72. Isso acontece também com os Dodges, tá? Tem Dodge 71, modelo 72, aqui é um carro 72, e que o documento está 71, 71, de forma errada, tá? Eu mostrei aqui que esse carro é o 51 87 2, mas ele tinha, e aí chegamos no primeiro asterisco, ele tem no catálogo da GM, uma segunda opção de chassi, que é o 51 692, que seria o SS de quatro portas. Eu confesso que até uns sete, oito anos atrás, eu desconhecia essa versão. Para mim, quando tinha entrado o Coupé, o Sedan tinha automaticamente saído de linha, mas não, a GM manteve a opção do Sedan por mais algum tempo, né? Essa opção deve ter sido muito pouco escolhida, mas a gente tem um carro, poderia estar aqui até para a gente fazer essa linha do tempo, quando a gente vai fazer a grande linha do tempo, vamos colocar eles do lado, mas a gente tem um SS 72, um SS 72 quatro portas, tá? Ele é igual o 71, mas ele tem aquelas diferenças que eu falei, o volante já preto, a textura de banco diferente e tal, são pequenas diferenças. Ah, Badola, mas será que não é um 71 que sobrou? Não, não, não. Ele é BB, né? 51692, BB, ou seja, linha 72, e o nosso carro já é número de chassi 3 mil e tralala, ou seja, já tinham sido feitos pelo menos 3 mil carros da linha 72 quando ele foi fabricado. Então sim, saiu o Opala SS 72 Sedan, deve ter sido uma quantidade muito pequena, a gente só conhece o nosso sobrevivente hoje, não significa que não existam outros, né? Os Opalas, ao contrário dos Doge, que dificilmente aparece alguma coisa que a gente não conhece, Opala tem muito Opala escondido, descaracterizado, né? Doge foram feitos 92 mil e 500 unidades, Opala foram quase um milhão, né? Então é 11 para 1, para cada um Doge produzido, foram produzidos 11 Opalas, né? Então é bastante plausível imaginar que em algum lugar pode ter um outro SS 72, quatro portas descaracterizado e escondido em algum lugar do Brasil. Então aqui de 71 para 72, praticamente muda só a carroceria e esses pequenos detalhes que a gente falou. Para 73, também não temos grandes mudanças, né? A primeira que a gente vê de cara é a cara, a grade é diferente. Eu pessoalmente acho a grade do 71 e 72 mais bonita, mas depois de dois anos com a mesma grade, o brasileiro gosta de novidades, a GM lança uma grade nova. Essa grade, ao invés de trazer o emblema SS no centro dela, tem o emblema Chevrolet. O emblema Chevrolet desce do capô, né? O emblema ficava aqui no capô. Ele desce do capô, vem para a grade e fica do ladinho do SS. Externamente, a grande mudança é o pisca, né? As luzes direcionais, elas saem daqui do painel de baixo, onde elas ficam no 71 e 72 e passam a ficar na lateral do paralama. As faixas laterais são idênticas, as rodas idênticas, o acabamento da traseira idêntico, tanto que se você estiver atrás de um carro desse, você não sabe dizer se ele é 72 ou se ele é 73, talvez pelas cores. Mas, por exemplo, se é um branco, né? Branco Everest com branco Everest, você não vai saber diferenciar. A frente é diferente, mas a traseira não. Outra coisa que muda bastante é o painel, né? O painel do 71 e 72, ele é igual. E aqui no 73, ele passa a ter essa moldura que envolve os instrumentos. Outra coisa que muda para o 73 é o console, né? E a costura dos bancos, ela faz esse desenho, parece um chifre de boi, né? Exclusivo da linha 73. Aqui a gente tem um 71 Prata Inca, um 72 Branco Everest, um 73 Vermelho Escarlate, ali é um Oldsmobile Aurora, que está em manutenção. Para quem chegou no canal agora, a gente faz as manutenções normais dos carros, a gente precisava tirar esses carros para fora e tal, e a gente aproveita para fazer um conteúdo. Às vezes a manutenção puxa o conteúdo, às vezes o conteúdo puxa a manutenção e as coisas vão se retroalimentando. Para 1974, você tem a primeira grande mudança na linha Opala SS. Qual é essa mudança? É a possibilidade de você ter uma segunda versão de motorização, tá? E nesse caso, a versão de motorização, ela também acompanha uma mudança de design importante. O SS6, a gente passa... Até 73 é tudo SS, né? Falou SS, ele é seis cilindros. O SS6, ele tem a frente idêntica à do 7.3. A mesma grade, a mesma faixa no capô, tudo igualzinho, tá? Mas a versão SS4, ela vem com a grade do especial. Essa aqui é a grade igual do modelo Deluxe. O SS4, ele traz a grade do especial. Ele tem o capô em preto fosco, essa parte de baixo, esse painel de baixo também em preto fosco, o para-choque dianteiro em preto fosco, a base do espelho em preto fosco. Já o interior é igual, né? A forração de banco é igual, mas o SS4 não tem console, né? A alavanca do... A alavanca do... Do câmbio fica direto no assoário, só com esse tapetinho de borracha, ao invés de ter um assoário e um carpete, né? Como no SS6, tá? Externamente, você tem faixas diferentes também. A faixa do SS6, 7.4, ela muda em relação ao 7.3 e ela muda de um jeito engraçado, né? Aqui na frente, ao invés de você ter um adesivo, indicando a cilindrada, 4 e 100, no lugar do adesivo, você passa a ter um emblema de zamaki cromado, muito bonito, por sinal. Mas na traseira, a mudança é o contrário, né? Ao invés de ter as letras Opala, emblemas de zamaki cromado, você tem ela em adesivo, né? Dentro da faixa lateral que acompanha o carro de cabo a rabo. Uma coisa interessante dizer dessa faixa, a maioria dessas faixas era preta e não branca, só quando o carro tinha o tom bem escuro, como é o caso desse vinho, ela inverte e ela passa a ser branca. Se você pegar fotos da Chevelle SS, é o Camino SS 1974, você vai ver que ela usa uma faixa praticamente idêntica a essa. Então, tal qual a Chrysler bebia na fonte de design da Chrysler americana, a GM também o fez em alguns momentos. Essa roda, por exemplo, dos SS, ela é igualzinha ao dos Pontiac GTO 1970, só a tala que provavelmente é menor. Mas visualmente é a mesma coisa, tendo esse center capzinho SS, ao invés de ter um emblema Pontiac. Dois comentários a fazer com relação a isso daqui, ao Opala SS4. Esse é o único ano em que as versões SS4 e SS6 são visualmente diferentes. A partir do 75 só muda o adesivo lateral, dizendo se é um SS4 ou SS5. Então, só muda o numerinho aqui. SS4, SS5 e 76 também é um adesivo um pouco diferente. Tem SS4, um quatrão ou um SS6. E depois, 77, a diferença é só os emblemas aqui no Paralama, mais 78, 79, eles são absolutamente idênticos. Se eu perguntar para vocês, esse Opala SS79 dourado para ti é um SS4 ou um SS6? Você não vai saber até abrir o capô e ver que, no caso, esse aqui é um SS6. Mais 78, 79 e 80, eles são absolutamente idênticos externamente. 75, 76, 77. Eles são quase idênticos, tem uma mínima diferença na indicação de motorização, mas nunca mais eles vão ter essa diferença de visual como tiveram na linha 74. Esse é o primeiro ponto aí que eu queria falar. O segundo ponto é que a GM... Não, são três pontos, tá? É que a GM, o primeiro, o único ano que muda tudo, depois, a GM, quando fez isso, né? Uma versão da versão esportiva, bem mais barata, com uma motorização tal, e com esse design bem ousado para a época, né? Com o capô em preto fosco, o carro mais simples, sem console central, com alavanca de câmbio direto no console, só com tapetinho de borracha e tal. Ela não foi tão criativa assim, né? Mas ela fez aquilo que estava dando certo, né? Ela deu uma chupinhada no que a Chrysler fez com o Dodge SE em 1972. Um ano e meio antes, um ano e meio antes, porque o Dodge SE em 72, ele foi um mid-year introduction, ele foi introduzido no meio da linha 72, e não quando ela foi lançada, ele já ditava esta tendência com o capô. Em preto fosco, um carro bem mais barato, ele era mais barato do que o Dodge Dart mais barato, o capô em preto fosco, a grade toda em preto fosca, o espelho em preto, as lanternas em preto, a traseira em preto fosco, e um volante esportivo, e alavanca de câmbio sem console, simplesmente espetada no assoalho do carro, com um tapete de borracha, tá? No caso do Dodge SE, tinha algumas coisas ainda mais espartanas, né? Como a ausência de almofada no painel, mas mantinha mesmo a motorização V8, né? Então não abriu mão do V8, até porque não tinha alternativa à época aqui no Brasil, enquanto a GM colocou o motor de 4 cilindros, né? Então a GM deu uma baita chupinhada no Dodge SE pro SS474, não tem como negar isso, mas o SS4, por ter essa opção de motorização, ele acabou fazendo mais sucesso do que fez o SE, que teve uma vida relativamente curta, morrendo no começo da linha 75. Outra coisa também a dizer é que, esse aqui é um Opala SS6 na cor vinho, e o nome dele é só vinho, né? Para 1974, você podia ter qualquer cor da paleta de cores para o SS. Então você podia ter o SS branco, você podia ter o SS turquesa, como a gente tem um para restaurar, você podia ter ele sépia, você podia ter ele rosa pantera, você podia ter o que você quisesse, qualquer cor. Já para o SS4, você tinha apenas três opções de cor. Essa aqui é a Caju, que provavelmente foi a que saiu mais, a vermelho fórmula, e a super verde, que é um verde meio alface, tá? Esse carro aqui é um carro que nunca foi restaurado, tem 30 mil quilômetros, uma baita de uma referência para restaurações, né? e que a gente gosta bastante de ter na coleção e deixa junto com os irmãos dele de seis cilindros, tanto pela representatividade desse modelo SS4, como pelo estado de conservação dele realmente impecável. A outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, os historiadores que contam essa história do SS cometem um grande equívoco, né? Em dizer que a GM lançou o Opala SS4 em 1974 por conta da crise do petróleo de 1973. Não é verdade, a GM deu uma baita de uma sorte, por quê? Porque a GM lançou o Opala SS4 antes de outubro de 73, foi quando estourou a guerra do Yom Kippur, e que o preço do petróleo começou a catapultar desde então. Então a GM já tinha detectado que o consumidor dela tinha um driver de economia, antes da crise do petróleo, bolou a versão SS4, né? E lançou ela antes da crise do petróleo. Quando veio a crise do petróleo, a dona GM estava super bem posicionada com seus dois produtos que ela havia lançado visando economia, que era o Opala SS4, né? E o Chevette, que foi um baita de um sucesso naquela época de gasolina cara. Então a GM do Brasil realmente deu muita sorte, né? Teve uma percepção de mercado, mas deu sorte, porque estava com os produtos prontos e recém-lançados quando aconteceu aqui. Para quem chegou no canal agora, quem não acompanha a gente há mais tempo, esse aqui é um Opala SS4 1981. Mas, olha, mas você não falou que ele termina em 1980. Sim, ele termina em 1980, mas a gente descobriu que a GM fez algumas unidades pré-série do 81, provavelmente para fazer fotos, para fazer imagens para o catálogo, antes de decidir descontinuar o carro. Então ela fez pelo menos um SS6, pelo menos um SS4, uma Caravan SS4 e uma Caravan SS6, né? A gente fez essa pesquisa toda e a gente chegou neste carro aqui, o Opala SS4, o chassi dele é 10000012. Lembrando que a cada ano, a cada troca de ano modelo, a GM zerava a contagem do número sequencial no vim dos carros. tem vídeo aqui no canal de a gente buscando esse carro, vou até colocar na... É um vídeo antigo já, colocar na tela final, né? Para vocês acompanharem essa história, mas a ideia hoje era realmente fazer essa linha do tempo aí, dos primeiros quatro anos da linha Opala SS. Antes de terminar, eu vou fazer uma visão ali de cima, mostrar as traseiras dele, né? Não é todo dia que a gente consegue colocar eles juntos. Enquanto eu faço isso, convidar os senhores para se inscreverem no canal, ativarem as notificações, a gente tem colocado vídeo com uma frequência bastante grande, às vezes em horários diferentes. E se você quiser conhecer mais do dia a dia da nossa coleção, seja membro do canal, tenha acesso a mais de 300 vídeos exclusivos, a gente faz praticamente um diário da nossa vida automotiva na área de membros do canal. Beleza? Então é isso, abraços, até mais, valeu!